O bloco, o bloco, caravana, foi daí onde surgiu o maracatu de baque solto, ou seja, o maracatu rural ou maracatu de orquestra. O bloco, o bloco, o bloco, o bloco, caravana, foi daí onde surgiu o maracatu de orquestra. O bloco, 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 o bloco Uma salva de fome para o meu rei, minha rainha, que coisa mais rica. Parabéns. É isso aí. É do pequenininho que se faz o grande. Com certeza daqui a 15, a 20 anos, eles estão tomando conta do bloco. E um dia nós partimos para outro lugar. E esse jovem continua o legado deixado. É isso aí, o bloco. Andaluza Caravana. Bom dia, pedi o salu. Estou apagando as manchas do carnaval que ficou. 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 O que é que não tem saudade da família de Salu? O que é que não tem saudade da família de Salu? Minha fiaba está aí, ó, linda. Na cidade ela está chegando já já. A fiaba de ouro do mestre está no piano. Já já ela chega, a nossa vinha vinha. Vou dar um braço para a Flamengo, ela diz o Zé dos Passos. Vou também um grande guerreiro, um grande mestre de Maracacu. Um barucado de ouro, aqui vai o nosso abenço. A fiaba de ouro, aqui vai o nosso abenço. Salu hoje está lá fora, está morando no céu. Salu hoje está lá fora, está morando no céu. E quem é que não se lembra da morte de Manuel? E quem é que não se lembra da morte de Manuel? Tchau! Hoje ele mora no céu junto a meu Deus Hoje ele mora no céu junto a meu Deus E sua Rebeca querida está morando no museu 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 Pedrinho, eu demoro pouco, não posso demorar mais Eu demoro pouco, não posso demorar mais Família salustiano, minha andaluza já se vai Família salustiano, minha andaluza já se vai Família salustiano, minha ealuza já se vai